Nota Games de volta aí galera, mais um vídeo do nosso rumo ao estrelato e gurizada É Santos e São Paulo pelo Brasileirão, então sem mais delongas galera Vamos jogar e o pessoal tá me cobrando muito quando eu tô tocando a bola, vamos tocar mais Não tem nada como o osso da vitória, vamos garantir essa, vamos que vamos Mano, é isso aí, vamos tocar mais a bola e não cansar tanto o nosso jogador Lembrando que cara, acho que é a primeira vez que eu jogo tanto rumo ao estrelato, nunca joguei muito Então eu tô aprendendo cara, eu tô aprendendo, eu vou aprender aos poucos assim E com as dicas de vocês tudo fica mais fácil, beleza? Então não me julguem Vamos que vamos rumo ao estrelato com o Santos Futebol Clube Que bolão cara, que bolão, vamos Marlão, vamos Marlão Vamos que vamos cara, socorre Marlão, socorre Marlão Já lança por cima lá, meu Deus, caramba, o cara errou velho Ah não, dá pra querer não Que bolão hein, só voltou Ah velho, gol Pegou em mim a bola Pegou em mim a bola velho, não é, o que eu tava fazendo ali velho Ah velho, deu na minha cara a bola mano, deu na minha cara a bola, não dá pra acreditar Ah não dá Ah aí não velho, aí não, aí foi pra quebrar né Vai Marlão, vai Marlão, vamos que vamos Toca essa bola, não seja fome Olha lá, vai Santos, olha o Santos vindo, bateu a gol Gol do Santos Bruno Henrique, abrimos o placar no clássico velho Olha lá, lançamento por cima, livre, leve e solto, o Bruno Henrique bateu e é gol Que isso, olha lá velho, Bruno Henrique, vai Bruno Henrique, fazer mais um Olha o Rodrigo, é o Rodrigo Ah, errou muito hein Oh meu atacante, errou demais meu atacante Olha o Marlão, vai bater O goleiro defendeu velho Ah, que sacanagem Aqui, pra mim, pode voltar, pode voltar Ei, não escorrega não, Marlão, bateu Na trave Na trave, cara, não vai pintar o gol, não tô acreditando, olha isso velho A girada de bola, o cara escorregou Conseguiu tocar ainda e eu chutei na trave, mano É a finalização, ainda bem que eu botei pra treinar a finalização, né cara Porque, olha Vai Marlão, é o contra-attack do time do Santos Já lançou, não era pra ele que eu queria, mas deu certo Pode voltar pra mim Pode voltar pra mim Pode voltar Fazer então Gol É do Santos Copete Tá lá, mano, mais um Vamos Já lancei, olha, eu tô sendo um garçom, hein Fazer mais um então Tá lá Boa, garoto, boa 3x0 É isso aí, Copete, mais um dele Tá bom, cara, tá bom 3x0, primeiro tempo Cara, acho que nunca jogamos tão bem, velho Nunca jogamos tão bem Então bora pro segundo tempo Vai terminar a partida Santos 3, São Paulo 0 E apita, árbitro Não apitou ainda Último ataque aí pro time do Santos Vamos que vamos Vai terminar agora Olha aí Vai sair mais um Gol Tá lá, mano 4x0 Banho de bola Era o que a gente precisava pra dar um up aí no nosso time No Brasileirão Uma goleadinha pra fazer um saldo de gol Então bora que bora Vamos pro próximo jogo Eu não sei, cara Se vai ser pedreira Mas acredito que seja, né Brasileirão não tem vida fácil, né Mas não tem jogo fácil É só pedreira em cima de pedreira Então agora vai ser contra o Paraná Paraná Então, velho Vamos que vamos Nesta bagaça Tá ganhando essa partida também, né Cara Brasileirão é aquela coisa É ganhar e ganhar e ganhar e ganhar, cara Que perder pontos aí numa partida ou outra Não é legal pro final do campeonato Vai começar o jogo E começa a pelota Paraná e Santos Olha ali Ai, ai, ai Marlão Marlão com a bola Vamos que vamos Não vamos fazer fome Ah, velho Mas era pra gente ter continuado a correr Ali tocou pra mim Ai, ai, ai Não foi pênalti, não Olha lá O zagueiro ratinho vai bater Gol O zagueiro chupou bala Do Henrique Eu acho que fez, mano Que isso Vamos ver isso aí, velho Olha lá Domínio magnífico Oh, beleza, hein Beleza, hein 1x0 já Olha o Paraná chegando Gol Do Paraná Que isso, velho O que vamos Vamos, Paraná Vamos, Paraná Não, vamos, Santos Vamos, Marlão Olha o Marlão Olha o Marlão Vamos, vamos, vamos Da trave Rebote Gol Gol Tá lá Gol do Santos Que isso Cara, quero ver meu chute, velho Como é que não entrou aquele chute, cara Como isso Olha lá, velho Olha a paulada Pimba na Caximba Velho Não acredito nisso Mas tá bom O importante é que o nosso time tá ganhando, cara O importante é o time estar ganhando no momento Ganhar títulos Olha o Marlão Vai entrando Invadiu a grande área Ah, demorou Opa Ah, seu juiz Olha lá Puntesgrila Defendeu o goleiro Vai, Marlão É esse canto aí pro time do Santos Vai, Marlão De cabeça, de cabeça, de cabeça O goleiro tirou Vamos lá Vamos que dá Vamos que ainda dá Pega essa bola Pega essa bola Ai, 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 ai Olha lá, livre o cara Pegou, pegou, pegou Bolão, velho Ai, recuperei Eu fui na bola, mano Da onde foi falta isso? Que bolão, cara Que bolão Tamo aqui, hein Tamo aqui, hein Tamo aqui, hein Já lançou Lancei por cima Não só fome, não Pode tocar de volta Pode fazer, então Ah, velho Pedi a bola nada errada de novo Mas vamos fazer Ah Mano, o que eu fiz, cara? Eu não acreditei que o cara ia tocar pro maluco E daí o cara foi Foi fazer o gol Que o cara fez Tocou pra mim, mano Ai, ai Segunda rateada que eu faço dessa forma Bolão Terminado o jogo Ganhamos 2x1, velho Não sei o nosso gol Mas os 3 pontos Que é o que interessa Tá lá, velho Tá lá garantido Aí somos vice-líder Do campeonato brasileiro, velho É vice-líder É isso aí, cara Tamo a 3 pontos no Atlético Mineiro Tô louco pra jogar contra o Atlético Mineiro Pra ganhar esse Essa 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 Liderança, né, cara? Então, manos Agora a gente vai jogar contra quem? Contra quem vai ser o jogo? Tan, tan, tan Internacional O rival do meu time O time contorso É Internacional E Santos Então, bora pra partida, galera Sem pestanejar Vamos que vamos É ganhar Ou ganhar essa partida Vamos que vamos Vamos jogar essa pelota aí, velho Vamos jogar essa pelota aí É no Beira Rio Então Começa o jogo Olha lá O gol do Inter, velho Como deixa os caras Chegar, manos Vamos ver que eu nem vi Esse gol, cara Ah, pelo amor de Deus, velho Olha lá Que cruzamento é esse? Meu Deus, velho Termina o primeiro tempo A zero Internacional É, cara É complicado, velho Complicadíssimo Ih, ninguém veio Ninguém veio Ninguém veio Vai bater Nossa Defendeu o goleiro Que defesaça Eu tô naquela Naquela que o inscrito falou Mano Limpou, bateu Eu vou começar a fazer isso Ó, o cara me deixou brecha Limpei, bati Vai terminar o jogo E vai sendo Uma derrota Aí, né, velho Não dá pra ganhar Todas Mas vamos agora Pra última partida Do vídeo Tentar ganhar E tentar meter Nossos gols, né, velho Pelo amor de Deus, cara Vamos tentar fazer gol Aí que tá vergonhoso já Aí, ó Caímos pra quarta posição E o Atlético Mineiro Ganhando e ganhando, velho Quer dizer, na verdade Ele empatou agora, né Mas Vamos que vamos Vamos, então Pra última partida Dessa Desse vídeo, né E vai ser contra O Fluminense, manos Então, bora Pro jogo E vai começar o jogo Santos e Fluminense Manos, vamos ganhar agora, né Última partida Desse vídeo Era pra fazer bonito Pra ganhar A gente sabe Que o início da Master League Da Master League, não Do rumo ao estrelato É assim, é complicado Sem habilidade muito boa Mas vamos Tentar levar Essa temporada aqui Pelo menos Pra evolução Do nosso jogador Olha lá Vamos, Marlão Vamos, Marlão Que bolão, velho Que isso, né Eu acreditei no Escort Agora, esse aí Eu já acreditei Aquele segundo ali Eu já tava acreditando Que ele ia errar mesmo Olha que bolão Enfiada Vai, vai Assistência pelo menos Olha aí Marlão Opa Ah, caramba Isso, pelo amor Opa Voltou pra gente Pelas barbas Do profeta, velho Olha lá Vamos tomar o gol Do Fluminense Que que é isso aí Ah, pelo amor De Deus Erramos um gol Lá na frente Da cara do gol Pra tomar depois Não, tá louco Olha lá Vamos, Marlão Vai bater Vamos empatar Vamos tentar empatar Esse jogo E saímos mais uma vez É, gurizada Não deu bom Pra essa partida Eu quero que vocês Me deixem mais dicas Gurizada, beleza Quero muito dicas Aí de vocês Porque Como eu já falei Eu sou novo No meu estrelato Não costumo jogar Eu quero saber O que eu posso estar errando Porque jogar bem Eu jogo direitinho, né, cara Se vier pela Master League Eu jogo direitinho Eu tenho a noção, né Ganho de algum pessoal aí Mas O que eu posso O que eu posso estar Errando aí No rumo ao estrelato Beleza? Então eu quero que vocês Comentem aí Já vai Terminar essa partida aí Mas também já vou falar Pra vocês Do PES 2019 Tá rolando sorteio Lá no meu Instagram Então Me sigam lá MarlonNTG O link vai estar aqui Na descrição também Cliquem lá E vão na foto Que vocês vão estar Participando Seguindo as regras Ali do sorteio Beleza? Então, mano O vídeo vai ficando por aqui Já vai terminar a partida Deixa o like Vamos tentar bater 500 likes Nesse vídeo Sei que A série Eu não estou fazendo Tantos gols Mas Confie aí Que vai ficar Da hora Vai ficar legal E comentem aí Que eu quero saber O que eu posso estar Fazendo pra mudar Ou melhorar aí Na nossa série Beleza? Então gurizada É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Quem não conheceu o canal Ainda se inscreve Trata bater aí 100 mil inscritos Até o final do ano Ou início do ano que vem De repente Então é isso aí gurizada Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos E Falou E Tchau E E E E E E Transcrição e Legendas por Quintena Coelho